Fala galera, que fala aqui, é o Viu Game, estamos aqui com mais um vídeo, e hoje nós vamos fingir que nós somos nubes, ai vai, o que aconteceu? Hoje nós vamos fingir que nós somos nubes, só que no caso não é não só, tipo, o Master 1 ele é muito diferente, acho que nós somos nubes, vamos colocar tudo de nubes, tudo de iniciante, gerar esse skin, né, colocar outra arma de AR, então vamos, colocar uma escritinha assim, pronto, ai não precisa ser mais fácil, e eu me esqueci, vamos colocar, um de iniciante, uma coisa, equipar, não, até que eu deixo, não, mas eu deixo, ó, é bom, pra eu tirar esse skin, pra eu tirar esse skin, pra eu tirar esse skin, Vem, eita. A cá é melhor, a cá é melhor. Eu vou morrer com a cá. Pra quem tiver que a cá. Vai ver, tu vai ver. Vai ver. Vai ver que eu vou morrer. Ó, esse cara tá de fome. Será que tá vestido de nobe? Oxi. Eu quero que a gente vim cá. Ô, não rouba o meu que não, por favor. Ai, rouba o meu que. O cara tá de SVD. Será que ele quer SVD, meu parceiro? Oxi. Não, o cara tá vim aqui. Eu pensei que era aquele cara. Eu vou jogar uma bomba lá em cima. Ah, mais sete pontos. Mais dez que eu matei aqui. Agora ela faz mil aqui, né? Eu acho que não. Pode puxar. Doze! Nossa, deve dar mais dano. Eu me esqueci, velho. Pega a minha SVD, né? Tome! Só não ser cocão, o cara tá de SVD também. Só não ser cocão, meu parceiro. Meu parceiro. Vai ter que ficar ali entre na porta. Isso não aparece um individual. Eita! De vidro! Não vou se matar de faca. Tá, 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 tá. Tome! Tomei! Eu nunca quero que eu sou. Tomei. Tomei, tomei. 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 Tome Eu matei aquele de trás Nossa Fiquei em segunda Eu não sei Eu acho que Que tarde a partida Então galera Para jogar Mas o partido é novo galera Não meu não porque senão vai Então galera Esse foi o vídeo Para que vocês tenham gostado Galerinha Então no outro vídeo Vou fazer muita coisinha Se você se inscrever no canal Se eu fizer um milhão Se eu fizer mil inscritos Aí dá pra mim Eu vou ganhar dinheiro Vou botar a placa Aí né Vou sortear a drift card pra vocês E eu vou ganhar dinheiro Então Eu vou botar Eu vou botar